Depois de tanto sucesso, chegou a hora do Mortal Kombat 2 dar as caras aqui no baú do game. O jogo veio com novos personagens, novos cenários e mais golpes do que nunca. Quem pensava que a primeira versão de Mortal Kombat não seria superada, se enganou. O Mortal Kombat 2 chegou pro Mega Drive para melhorar a má impressão que o primeiro jogo tinha deixado nesse console. E conseguiu, com gráficos superiores e efeitos sonoros melhores, mas ainda assim um pouco pobres. A jogabilidade estava mais refinada e o game trazia muita diversão. A versão pra Mega Drive ficou muito parecida com a original dos arcades. Todos os fatalities estavam lá com friendships e babalites. Além disso, o Mortal Kombat 2 foi um dos primeiros jogos a serem compatíveis com o acessório Activator. Ou seja, era pura fatalidade.